Estamos na segunda semana aqui no servidor chinês com os eventos, e cara, os eventos que chegou aqui são os eventos bem interessantes, inclusive atualização na Specs Santo Santuário. Sejam todos bem-vindos ao mais de canal do NENG, Seng Seya Weekly, vou passar isso aqui pra vocês, essas novidades que chegou aqui, principalmente da Specs Santo Santuário, pra gente ver se realmente será replicado no servidor global. Obviamente, eu acredito que aproximadamente 90% deve ser replicado no servidor global. Então, vamos apresentar aqui pra vocês os eventos. Um videozinho de atualização do chinês, pra vocês verem o que que tá pegando aqui também, beleza? Então, daqui a algumas semanas chegará no global também. Lembrando que já teve vídeo semana passada, da primeira semana, vou deixar nos cards se vocês quiserem ver o que que já chegou na primeira semana. Não quer dizer também que vai chegar nessa ordem no global. Pode lançar tudo de uma vez? Não tudo? Enfim, então estamos ainda com o banner do NERTO, que já já tá acabando, já que aqui o banner de semana é dupla 10 dias. Chegou aqui, então, o CR do Odisseus, beleza? Já trouxe vídeo no canal, falando bem dele, mostrando a gameplay dele, também vou deixar nos cards se vocês não viram. Chegou aqui um outro evento, até mesmo dois eventos que dá pra você pegar Milo Divino, como já estou trazendo muito com vocês, Milo Divino, está com seu CR, assim ó, já pronto, provavelmente, lá na GTA Arcade. Eu acredito que ele deva chegar no ano novo chinês por causa da skin do ano novo chinês, mas ele pode vir antes também, tá certo? Então, tem, sei lá de que evento é esse aqui, mas a gente vai dar uma conferida. Chegou também a nova skin do Saga, vamos conferir aí o visual dele também. Tá aqui três dias, não sei se tá disponível ainda o visual dele pra gente dar aquela visualizada, né? Vamos conferir aqui a medalha do lutador, é, tá sem a medalha do lutador, né? Ele vai vir com a medalha do lutador, deixa eu só ver se ele já tá aqui no pavilhão, né? Pra gente dar uma visualizada. Já tá aqui, vamos ver aqui, é o cano de gêmeos, aqui me lembra Fullmetal Alchemist, ele abriu o portal do proibido, entrou no outro mundo, uma outra dimensão no caso do Saga, então isso aí é o Saguinha. O Canon, né? Tô falando que é Saga, mas é Canon. É nada demais, fica bem suspensa, a gente não sabe se vai ter alterações das suas habilidades, como tem lá no cano de gêmeos futurista também, mas é um design que eu gosto, um design oriental e tal, bem estilo anime, né? A gente sempre pensa em anime e design oriental, né? Então esse aí é o design dele, o que vocês acharam? Achei ok, não é design de praia, né? Então, esse aí é a skin do cano, já está lançada no pavilhão, mas ainda vai ter o evento dele, que é quando chegar o... Cuidado do tabu, beleza? Então essa aqui é a skin do Milo, né? Que eu acredito que seja uma skin do Ano Novo Chinês. A temática do Ano Novo Chinês é predominante vermelha, né? Todas as skins, Goku Vermelho, Kiki Vermelho e o Zuhiha Vermelho, as três skins é de Ano Novo Chinês. Então por isso que eu acho que o Milo vai receber junto com o seu CR, já que deve vir ainda o Lune, Yoga Divino e talvez o Shun Sapuri antes dele. Deixa eu clicar aqui, ó. Já temos a nova skin da Atena, da Sasha, né? Então ainda até hoje eu não sei se é uma nova skin ou não, que parece muito, mas ela tem uma Aureola aqui em cima, mais detalhes dourados, mas está muito igual, cara. Está muito igual. Ah, então aqui, esse aqui é os eventos. Vamos aqui falar então dos eventos que nós estamos tendo. Tem até hoje skin flip. Então vamos tentar aqui, ó, o Báculo. Falaram que é Báculo, eu acho que chama aqui essa arma do... O que eu disse que eu falei com a galera que eu não sabia o que era. Então aqui a gente vê que é a mais cara, né? Que é a primeira. Vamos tentar a nossa sorte aqui e ver o que é que vem além disso também aqui, né? Só veio, sei lá, me lembro de Leão. Tá, a gente não pediu o Báculo, mas veio o Elmo dele. Olha que delícia, ainda a gente pode conseguir o Báculo, né? Olha que delícia. Se fosse vir na minha conta de secundária, eu ficaria feliz, né? Mas na primária... Imagina, você vai ter A20, você já pegou dois negócios, né? Temos aqui um modo história do... Qual é o nome desse carinha aqui que eu esqueci? Deixa eu até tirar um print. Lembrei, Asmita. Vamos ver qual é... Ah, esse aqui é aquele modo história, né? Vamos ver se vai ter design diferente. O Xion já é de prática. Esse menino eu me lembro em algum momento sobre ele. Eu vou pular as lutas aqui, tá, galera? Olha aí o Sage. Ou é o irmão do Sage. Eu sempre confundo os dois. São gêmeos, né? A gente tem que... Gêmeos existem pra confundir a gente. Não lembro que esse cara... Esse é tipo o Kiki. Agora que eu lembrei, ele é tipo o Kiki, né? Aí temos o Yato aqui também. Aí temos o Hiato aqui também. Reciclados. Quero ver se vai ter personagens aí com... Design novo aqui também pra gente, né? Apareceu o Asmita aí, ó. Inclusive, eu no vídeo de ontem, né? Falando sobre quem que poderia ser o próximo personagem e tal. Tem a galera cogitando sobre Divide por causa do cabelo, né? Mas eu acho que não seja o Asmita porque ele não tem aquela protuberância ali atrás da ombreira. Que eu acho que possa ser uma asa do Cagarro ou do Sísifo, né? Então aqui no modo história, dando spoiler assim que eu sou cabuloso mesmo, é quando o tema falece, né? E aí o Asmita tenta verificar se ele tem poder suficiente pra ir pra Guerra Santa, alguma coisa assim. Pra quem já viu aí o mangá também. É nessa parte aqui que eles estão contando a história do Lost Campus. Que tem muitos jogadores que falam assim, Ah, cadê o modo história que eles não atualizam? Eles só estão atualizando dessa forma aqui, tá? E em evento, infelizmente, atualizando em evento, os jogadores novos não conseguem ver como era anteriormente, né? Já pegam a história pelo meio, mó tosco isso. Mas eles poderiam migrar essa parte do The Lost Campus para um modo história 2. Fazia uma abinha nova lá, tipo uma setinha, muda o modo história pra Next Dimension e pra Lost Campus. Acho que seria legal, hein? Vamos ver se parecem mais personagens novos aqui. Aqui eles pularam o Spectrum, né? Que aí o Zuri enfrenta com o Gato e tal, junto com o Tema. E pularam o Cerberus, se não me engano. O Cerberus vai aparecer com a Lone. Vamos dar uma escapada aqui, né? Sem design novo, a gente esquiva. Temos a Sasha, agora ela com o olho não tão zoado, né? Pelo menos. O design da Sasha aqui tá bem bonito. A Sasha aqui, diga-se de passagem. Nesse design aqui, mesmo que não seja da arte original do jogo, né? Mas tá uma arte bonita. Aqui nós temos o Sage, ou o irmão dele, né? O grande mestre e o substituto do Mu. Aqui o tema já tá revivido. Esses dois que eu sou bem hypado que eles serem lançados aqui no game, né? Eles são muito AP. Eles eu acho que devem vir como é X. Porque claramente você vê a superioridade deles. Mesmo sem armadura, né? Eles parecem muito mais fortes do que os Gold, né? Tipo o Xion, o Doku, por exemplo. Não parece nada perto dos dois. O Mano e Gold, né? Que é onde a gente consegue reparar. Aqui nós temos... Quem é esse aqui? É o Cagarro de novo? É o Cagarro de novo? Nossa. A minha maior aposta é que seja o Cagarro. Embora o design dele aqui tá diferente por causa das asas. Mas a minha maior aposta é o Cagarro. Porque ele vê muito ele. Uma build de queimadura. Espero que ele veja com queimadura. Olha só quem apareceu pela primeira vez aqui também, né? O nosso Karen de Touro. Que tem muitos... Falando, né? Na teoria lá de quem será o próximo personagem que ele. Pode ser também. Mas a minha dica sempre fica pro Cagarro. Porque eu acho que eles vão lançar aí de alguém. Pra entrar no templo do Oneiros e da Marechal, né? Então, olhando por esse ponto. Seria o Cagarro. Ah, e olha aqui que pareceu o Sísifo, velho. Pela primeira vez pareceu o Sísifo. Mas vamos ver o design dele aqui inteiro, ó. Caramba, velho. O Sísifo nervosaço. Nossa, merece um print aqui. Gostante demais aí, ó. O Sísifo ficou muito estiloso. Muito cabuloso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum design aqui que a gente não viu. Esse aqui eu já vi, beleza. Então vamos aqui que é da Zizuri e Ato. Já tem eles desde sempre, né? O Alon, que já é manjado, né? Mas gostaria muito de ver o Alon, que eu sou a Skin Dark aqui também. O Xion, que é diferentão. O Doku, que é muito pai. Eu acho o Doku aqui muito pai. Pelo menos deixou ele mais jovem, né? Zero anos mais jovem. Olha quem apareceu aqui. Esse aqui é inédito também, hein? Aquele cara que trabalha pra Pandora e tal. Que eu nunca vi ele fazendo nada no anime, né? Já que eu só vi o anime também. Por enquanto a história acabou aqui, tá? Essas aí são as novas arcas que nós temos. Provavelmente esse evento vai entrar no servidor global também. Junto com essa cena que eu mostrei no último vídeo, beleza? Vamos conferir aqui o que nós temos mais de evento aqui pra mostrar pra vocês. O evento de login aqui, né? Um dia de três, como vocês podem ver. Esse eu só tô logando em direita aí também. Tem evento de patchwing, de restituição. Tem evento que não volta mais pro global, né? Que eu adorava esse evento. Cara do Oneiros. Ah, que esse aqui é um outro evento, ó. E nós podemos escolher o personagem que a gente quiser, se eu não me engano. Quer ver, ó? Deixa eu selecionar o Miro aqui, ó. E aí a gente vai ter umas missões. Fazer 100 pontos de atividade, logar 7 dias e tal. E aí nesse evento a gente vai conseguir pegar uma cópia desses personagens. Talvez sejam os mesmos personagens. Então você já fica hypado aí pra qual personagem que você mais vai querer pegar. Aqui é o Miro Divino que eu só jogo com o Miro e o Sukiô no PvE aqui. Então vai ser isso daí. Tem que completar as missões. E outro detalhe também, muito importante. E se você já tiver feito algumas coisas antes de selecionar aqui, você não consegue. Tipo, vou fazer 100 pontos de atividade. Se eu já fiz 120, eu só vou ter 60 pontos de atividade pra conseguir completar a missão. Isso é o maior chato. E aqui é o da deusa, né? A gente vai completando aqui as missões pra conseguir florzinha. E aí a gente, sei lá, pega aqui da Atena. E vai pegando aqui os diamantes. Nesse evento aqui é bem da hora. Só que aí você tem que juntar lá. Vou gastar 3 flores, que eu peguei 5, né? Aí eu peguei 60 aqui. E aí depois eu vou ganhando diamante e reseta tudo de novo. Então dá bastante diamante. O evento até dá legal, da hora. Simples, missões extras e recompensas extras. Isso aqui é só de Cosmo. Cosmo eu não gosto. Isso aqui é uma missão da deusa. Aqui eles dão muita recompensa melhor do que o do global, tá? Só pra vocês verem aqui. Mas é, missões, padrãozinha aí, nada demais. Fazendo as diárias, você já completa tudo aqui também. Aqui deve ser 60 pontos de atividade. Eu tenho um mês que tem um evento de uso rio aqui. E pronto. Agora o que sobrou pra gente, né? Que eu acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci, né? A vida segue. É a atualização da inspecção do santuário. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. Compartilhar. Vocês estão ligados, né? Antecipando aqui o aniversário pra vocês. Deixa eu ver o que é isso daqui. Isso aqui é nada. E deixa eu ver o que é isso daqui. Não quer nada. Notícias também. Então, a humildade do lutador. Até hoje, Artemis aí. Então vamos aqui pra inspecção do santuário. Teve atualização na inspecção do santuário. Inclusive, sumiu a música. Então a gente vai ficar com o resto aí sem música. Voltou. Na inspecção do santuário, teve poucas atorações. Eles acrescentaram o milo divino. Tá o tema aqui. Eu acho que seria uma ótima oportunidade deles aumentarem. Que é a quantidade de recompensas. Mas não quer dizer que eles vão atualizar da mesma forma que no global também. Mas eles podem colocar talvez um outro personagem ou mais personagens aqui pra seleção. Já tava o milo divino antes de eu selecionar pra jogar com o milo divino. Eu já tinha visto aqui. Então, eles falaram que iria atualizar. Eu não lembro agora se teve muitas alterações. Aqui é porque eu não lembro da inspecção do santuário anteriores aqui dos chineses. Porque eu não lembro que no global tem criança. Por exemplo, tem poeira de ouro e cálculo e tal. Mas aqui que eu vi diferente é o milo divino, né? Não sei se foi uma grande adição assim. Ele até que tá relativamente barato. Ele tá equivalente... Tá caro ainda. Eles poderiam lançar um novo personagem. A pessoa lançasse um novo personagem por aqui? Não sei. Porque se a gente pensar que a gente pegar aqui 30 livros... Deixa eu até pegar a calculadora aqui. 50 vezes 30 dá 1.500. O milo custa 2.500. Tá bem mais caro. Só mais gastar tudo em livro azul. Então, essa aí seria uma atualização flop. Então, eu espero que a atualização do global possa ser melhor também. Então, essas aí foram as atualizações do chinês. Que eu consegui identificar até o momento, tá? E semana que vem, quando eles forem atualizando mais o chinês, Eu trago mais prévias aqui pra vocês. Comenta aí qual desses eventos que vocês mais hyparam. Se vocês estão sentindo falta de algum evento. Além do Ayori Divino. Que até agora não apareceu o Ayori Divino. Que eu estou sentindo falta dele. Não apareceu o Eurix também, né? Mas o Eurix vai aparecer aí a qualquer momento. E aí, talvez seja na próxima semana. E o Orfeu também, né? Skin do Orfeu. Se eu não me engano, ainda... Só vazou o vídeo dele. Mas não tem o Orfeu aqui ainda lançado. Quero saber se o Orfeu vai ser free to play ou não, né? Isso aí é mais uma curiosidade minha aí. Mas aí a gente vai atualizando vocês assim que eu atualizar aqui também, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho